Eu guardava, como é que eu vou assim? Ele me tá papia. Tá papia. Pum, Kiko. Eu estava, eu vou parar. Vocês não entendem, eu me... Sermão, eu vou contar vocês com o peão de gravação, para ver o dia de ombro. Eu estava, eu vou parar com ele, em banho. Eu não fiz um sonho. Como eu... Eu estava lá, eu vou parar para entender que é. Eu estava lá, 600. Mas eu estava lá, 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 eu estava lá. No fim e fim e fim, não, não... Eu conheciam uma parede de 80 anos. Eu não tinha uma porcaria e o outro. O que é pareja na Águia? Não há de cantar aqui. Se botar, se dá, quase estregue. Viva o botar? Viva o botar. 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 O que você quer dizer? Siga, tia na babi. Maduro, mas Maduro. Maduro, 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 Maduro. Amém, sim, não sei que quere com Vindo tá vira-pheu Nandê má vira-pheu E tá quente Mi a vira-pheu Vintá se bimar Tá quente E tá quente Mi a vira-pheu Vintá se bimar Tá quente Nandê má vira-pheu Mi nó Por para más Viva e mi pia não Poder de palavra Mi tá vira-pheu Mã vira-pheu Mã vira-pheu Vintá se bimar Não tem palavra Tá palavra malo Tem gente que tá pensando malo Tem, é caso que Iba sumês E ora vou pensar malo A palavra Descei, não vou vira Vintá 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 Quanto cantica Mas que be Que nunca não vordo Tocar na rádio Que diz na atender Na vici saque Não Diz pra sobra Eta zona Mãeira E grupo dele Vendeve a decidir Palavra malo Vão, vintá Viva Vão, vima Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 acordar na holanda não maneira tim e missa não disserta e galante aqui assim tem danse col de salsa atalanta na holanda quem cota tayama na mesa dos cento mescos com quem cota tayama na me pastor não é danse col de salsa atalanta mas é seco somente para a venda a ou hora na meto uma lesa foral e mohan é europeana isso é macamba muita gente inglaterra alemã ou nasci e dois passos na nossa inocente meses e pobre na chora bocaba e pinche-pizzi papia e talita se negue camina me conta me que a paz a me ta conta um cosi chonita se negue Não se preocupe, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou fazer duas partes de salsa, e eu também me lembro que a salsa não trabalha, eu não me lembro, eu vou fazer a salsa. Tickle, 1, 2, 3. Tickle, 1, 2, 3. E com o palco. É um passo, não é assim? Tendi, não. Não é assim de fanático. Então, meia-me. Não é assim? Não é assim que meia-mento. Não é assim, eu dano com salsa. Não é assim. O ame tem barbete que não. Já, a leca. Já. Quando tu pari e o coração, a ame está resta, não é? Tu pari e o coração. Para malu, nada vai escolher. Meskosco tem um par de brother que bom, não? Para malu, ele me disse, é demissalek. Amene! Amene, doce. E aí, a cabeça, já lembro. Amene! Quando eu saí na danse, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. 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 É tudo misofania. É assim. É a guitarra, pavô. É a guitarra, pavô. Minibito mesaki, MES AQUI ZABAMO PEDRO LOS LCHEVEN PUNCIA Qu yerim doroz, foz, yearim doroz,对 aç, é a Stephanabon Minibito mesaki, MES AQUI ZABAMO Vire do G, 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 É isso! Vire do G, 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 É isso! Que bebê? Que bebê? Tata. Fioram, mas chega a dizer, todo mundo, mas não me deram que bebê. Nós sabemos que sabi. Matar, sabe? Que bebê não! Onde é minha boa diavada? Um diavada? Um diavada? Que ano doce, não? Agora é que você acaba? Naturalmente, você não tem um diavada. Agora você vai falar assim aqui? Você está no dolo. Sofania Chauden, né? Sacaba o treo, sacaba o treo, sacaba o treo, sacaba o treo. Tchax. Eu vou falar de um caso, não? Que tudo dia não dá para a palavra malo. Esse não significa como é que você vai falar de um criminel. Vou falar de um gangster. Quando eu o conheço, eu já tinha uma pessoa boa nesse instante. Então, antes, eu já prometi. Como eu acabei de olhar para a gente. Onde é o avião? Está na avião. É o avião dos filhos. A gente trata. Isso já passa. Tchatcha? 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 Cuxa, Cuxa. Escate. Estilo a 10 para a polícia. Outro da Bolivinha. Escate. Cuxa, Cuxa. Cuxa. Com diferencia. Olá. É aquele ole. A Defizibilize a Tuk Tuk standardized. Obrigado, so. Cuxa, concretizão. E eu me lembro, se não dá pra dar tempo com uma arma. Aí eu me cabelo, se acesse, se acesse, ela me deu outra vez. Skat, skat, skat. Skat, skat. Emo aí, com aço, aí digo, de coen, naquizumava, suave, 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 não, 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 suave, me chaba, não, 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 não vai aprender, uma solução, não tem pena nem com o cintiete, não tem nada, minha irmã. Três, não? Eu não sei se não, se não é uma casa para falar, mas eu não sei se agora, eu vou chegar na bolsa da rua, se não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar no banco. O povo holandês é malo, não é? O povo holandês é malo, não é? O povo holandês é malo. O povo holandês é malo. Não é? Não é? Bom, não é bom educar, não tem algo de sabedoria, bom escolher, mas o holandês é o dedo. Oh, saí a galera, vindo para os bancos, atrapa o que você tira. O que se faz? Na Fake News, na Tocos de Electrônica, olha, um dia, primeiro dia, no dia, atrapa, da ABN, na Ulanda, na Amsterdam. Então, eu falo para o fogo aqui, não tinha que ir embora, mas eu não tinha que ir embora. Eu não tinha que ir embora, eu não tinha que ir embora. Eu não tinha que ir embora, eu não tinha que ir embora. Atraxia! Isso é uma atraxia! 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 Oh, prontos! Atraxia! 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 Agora, seja perdura. Agora, na cidade, estáproque. Foi Cuz through imposto, Só desculpa! Chega na época, através dos animais. Educação na casa significa valor enorme também. Quando eu cheguei com o meu auto, eu me deixei de voltar, não, eu me deixei de voltar, mas, quando eu portei o auto, eu me deixei de falar, um monte de mãe de GSI, da canabine, cerca de mim. Ele disse, tio, 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 eu disse, como vai? Como vai, meu irmão? Bom bom tio, tio é um monte de luz, e o outro que lhe acende. Ele disse, vamos lá. Ele disse, ah, então, eu que vou falar, eu de Junho? Ele disse, não. Ele disse, eu de Geryl? Não, eu disse, não é? Ele disse, eu de Geryl. Ele disse, não. Ele disse, eu de Kenan? Você sabe como se me lhe mandou? Eu disse, não. Ele disse, não. Ele disse, não é? Quem é uma boa mãe? Ele disse, não é? Ele disse, não é? Ele disse, não é? Ele disse, não é minha família? Não é que me lhe amam? Eu disse, não é? Não é minha mãe? Eles disse, não. Um bom, 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 bom amigo de Bomama com botata. Disseram, não pode chamar tio, a mim não sabe quem botar. Não pode chamar minha menina, ou pode apontar meu nome, que pensava me chamar pai. Não pode chamar tio, mas sobra minotar para o tio. Não chamar nenhum nome com a bomama com botata ou bom, 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 bom. Um amigo, tio. Posso dizer muito a palavra que eu chamo, tu nem tio? Tio, fulgou o sangue, que ele chama... É bastante tarde, né? Nunca me pedi a minha menina, chamar um nome com outro nome, tio. Comimento é essa, essa eu odiamos. A Uauaca, eu tenho também auto, eu também comprei comida chinês. Aba, foi um auto, outro ano, pelo Muchamber, quase minha sua idade, que é o Muchamber, que é o Muchamber, a gente vai parar no restaurante, para comprar comida chinês, você não vai comer churro, tá bom? Ok, bom. Você vai me assinar ali, que lula não estou? Onde é o Muchamber? Ah, não vai comer comida chinês. E o Muchamber, 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 eu vou fazer o meu cobrado. Mas o Muchamber, o Muchamber, o Muchamber, eu vou meLEY, eu vou colocar o Muchamber. o Muchamber. Eu vou guardar o Muchamber. Então, eu vou buscar o Muchamber, e ele, que eu quero dizer o Muchamber então eu vou tirar do meu Muchamber, e eu vou me arriscar. Então, o Muchamber, eu vou te ver de trás, porque eu vou te fazer um número, eu vou te ver meu nome, mas eu vou te ver. Eu vou te ver isso, eu vou te ver. Valor e norma, outra coisa. Então, se eu não sei, eu vou te ver o meu nome, eu vou te ver como eu vou te ver, mas eu vou te ver porque eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver em chinês. Então, você dá a ideia? Parece que era smud, será que eu tenho? Essa é a história de um amigo chinês, Como adunam o nome Seu nome se chama Timpu Seu nome se chama Timpu Seu nome se chama... Nandico me assina aqui O rabo tem este DJ Busque tem grupo de mué O rabo tem este DJ Busque tem grupo de mué Nand? Adem da café me diga? Da aqui diga? Tem puta para trás Neta! Tem puta aqui na? Tem puta para trás Tem puta em bande Onda tem puta O rabo tem este DJ Busque tem grupo de mué O rabo tem este DJ Busque tem grupo de mué Posso conhecer? Ah, Onda tem puta Um aplauso para você também Um aplauso para você também É amigo de mim Chinês É Jamás e nunca lo metá que Acorçou a lúbida su nombre Tempú É casión E também vai dentro do barco Você entende? Tchau 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 Tchau